Gente, esse avião passou três vezes no distrito de Unamá, jogando esse saco preto, sabe? Um avião desconhecido, um avião para ser preto, quem fez a foto foi a Heloisa, na realidade ela fez até um vídeo que ela está tentando mandar o vídeo para mim, mas ela não consegue enviar o vídeo para mim, tá? Esse avião passou três vezes soltando esse, dá a impressão de ser sacos pretos, entendeu? Ninguém sabe o que que é, está todo mundo abismado com isso, sabe? A gente acha que é alguma coisa para contaminar o ar, ou contaminar a população no geral, a gente não sabe o que que é ainda, já tem pessoal investigando, procurando fazer uma investigação sobre isso, tá? Mas é muito, muito, muito suspeito o que está acontecendo. Então, aí eu pedi, a Heloisa me ligou imediatamente, na primeira vez que o avião passou, que eles viram, ela me ligou, eu pedi ela para gravar, e ela começou a gravar para mim, tá? Mas ela não consegue ver o vídeo. Tá aí, para vocês verem o que estão fazendo com o nosso país.